Bom, pessoal, então, eu fiz alguns testes aqui com a plataforma, parece que ela está funcionando bem. Então, a gente vai tentar gravar aqui a primeira aula. O que eu vou fazer é voltar no começo da disciplina, né? Então, eu vou dar novamente aquelas aulas que a gente teve em março e elas vão ficar gravadas aqui a princípio na plataforma do Teams, no Microsoft Stream. Que vocês podem acessar aqui por dentro da plataforma, certo? Eu vou deixar essas aulas gravadas e disponibilizadas, né? Para que assim vocês possam assistir de forma assíncrona quando tiverem mais disponíveis aí, tá? Vocês vão me desculpar se tiver algum barulho aqui, alguma coisa lá fora. Não dá realmente para controlar isso, mas eu estou tentando da melhor forma possível deixar o microfone direcionado aqui, certo? Informações sobre o cronograma, sobre os trabalhos, né? Elas estão todas disponibilizadas já no Moodle, tá? E também vou deixar aqui no Teams para a gente. Bom, espero que esteja dando para ouvir, está passando um avião aqui agora, moro perto do aeroporto, mas espero que não atrapalhe, certo? Bom, tem um programa, né? Que a gente vai continuar seguindo ele aí. A gente tem um bloco que vai falar da plataforma sul-americana, dos principais crátons brasileiros, que são os paleocontinentes envolvidos aí na construção dessa plataforma. Vamos falar dos conceitos, dos limites da plataforma, os ciclos orogênicos e tafrogênicos que afetaram essa plataforma. E aí a gente fala um pouquinho de cada cráton aí do território brasileiro. Amazonas, São Francisco, Rio de la Plata, São Luísa e fragmentos menores que estão por aí. Depois a gente tem um segundo bloco, e vai falar dos domínios orogênicos, onde a gente tem um pouco de província Borborema, província Tocantins, província Mantiqueira. E a província Mantiqueira a gente vai quebrar ela um pouco aqui, porque é um pouco maior e é onde a gente está também, então vamos dar um pouco mais de destaque. Por fim, as bacias flanerozoicas interiores e costeiras. A bibliografia básica está aí, a gente discutiu essa um pouco no começo do semestre, mas a gente tem esse livro, que é o livro azul da CPRM, de 2003. O livro Tectonic Evolution of South America, que foi editado em decorrência do Congresso Internacional de Geologia, que aconteceu no Rio de Janeiro em 2000. Então tem bons resumos, tem muitos desses exemplares na biblioteca. E, se não me engano, tem esse em PDF disponível por aí também. Esse livro de Ociteiro e Companhia, de 2013, ele é um livro que considera-se um pouco mais básico, talvez para a geologia básica. E o livro do Almeida, o livro branco da geologia do continente sul-americano. Aí está os prints das capas de cada um deles para vocês acharem. Se não me engano, há pouco tempo agora, disponibilizaram esse livro do Almeida também pela internet. Outra coisa que vocês podem procurar no site da CPRM, o Serviço Geológico do Brasil, tem digitalizado os anais de todos os congressos. Então, de repente, está fazendo trabalho de graduação em algum lugar, precisa achar uma bibliografia mais rara, pode procurar aí que já colocaram algum estagiário para digitalizar esses PDFs aí no site da CPRM. O site da SBGEL tem uma bibliografia vasta lá. Eu colocaria também aqui outros sites, tipo o site da CBPM, que é o site da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral. Tem bastante coisa para baixar lá de graça. Tem uma série que chama Arquivos Abertos, que é bem bacana, falando lá sobre a geologia da Bahia. Periódicos, hoje em dia, acho que a gente está cada vez mais ligado com essa coisa entre o livro, o texto e o periódico, onde saem as coisas mais novas. A geologia do Brasil, principalmente nesses últimos anos que a gente teve, a partir dos anos 90, teve a instalação de vários programas de pós-graduação, vários laboratórios, a geologia do Brasil cresceu muito. E hoje não é exagero dizer assim que a cada dia a gente tem novidades que vão mudando a visão da geologia do Brasil. Não tem nada fechado. Então, os principais que estou pondo aqui, o Brazilian Journal of Geology, que é todo aberto, pode acessar por lá que consegue baixar qualquer arquivo. Esse jornal aí da CPRM, que é o do Serviço Geológico do Brasil, também é todo aberto. Esses três periódicos, eu diria, são os principais que saem coisas aí de geologia do Brasil, mas tem também outros periódicos que são voltados aí. Então, vocês podem procurar por toda a internet aí, principalmente usando pelo periódico SCAPES. Vocês conseguem baixar essas coisas aí. Bom, eu não vou discutir aqui sobre trabalhos, essas coisas, porque já está tudo aí no Moodle e a gente vai usar o que está por lá, certo? Nós vamos falar diretamente agora do território brasileiro no contexto atual. E, para contextualizar isso, a gente tem que dar uma olhada nessa história da tectônica de placas, que é o grande paradigma da geologia de hoje. Da mesma forma que a gente tem a evolução para a biologia, né? Desculpa, estou passando o carro aqui. A gente tem esse paradigma da tectônica de placas, pelo qual a gente entende aqui a geologia do território brasileiro dentro da placa sul-americana, tá? Mais especificamente, na plataforma sul-americana. Nós vamos ver o que significa isso. Esse conceito aí teve uma contribuição muito grande do professor Almeida, tá? Esse artigo que publicou em 67, onde ele delineia aí os grandes elementos tectônicos da plataforma brasileira, né? E você vê que já tem aqui as grandes linhas do que viria a ser o cráton do Amazonas, na época aqui chamado de cráton do Guaporé, né? Plataforma do Guaporé aqui. Do cráton São Francisco, com a sua forma de cabeça de elefante. Província do Boborema, chamada de Caririana na época. Aqui o que chama de Paraíba, hoje a gente conhece como Mantiqueira, né? E aqui a província do Tocantins, aqui no meio. Então, já estava delineado isso tudo aí em cima de imagem aérea e em cima de poucas idades potássio argônio. O laboratório da USP foi o primeiro laboratório de geocrinologia do Brasil. Ele tinha acabado de ser montado em 64, né? E uma das primeiras contribuições foi essa espécie de varredura regional, onde foram definidos as grandes idades potássio argônio. O sistema potássio argônio, ele é um sistema que, como ele envolve um pai radioativo, que é o potássio, que é um elemento maior, né? Ele está na composição maior das rochas. Mas ele envolve um filho, que é um gás nobre, que é o argônio, né? O argônio não faz parte da estrutura de nenhum mineral. Ele fica doido para sair da estrutura dos minerais, né? Então, o potássio decai para o argônio ali dentro da biotita, ou da muscovita, e ele fica ali meio fora do seu lugar ali. Então, qualquer esquentadinha que você dá na rocha, ela vai abrir ali aquelas folhas do filo silicato, né? E o argônio vai escapar, vai querer sair fora. Então, isso na muscovita, biotita, isso acontece a 300, 400 graus, 500 graus no máximo aí já para a hornblenda, né? Então, o que aconteceu aqui foi que o Almeida percebeu que nessas regiões que ele está chamando as plataformas, em São Francisco e Iguaporé, que já tinha colocado São Luís aqui também, né? As idades, potássio argônio, davam todas em torno de 2 bilhões de anos. Então, quer dizer, a última vez que essas rochas foram aquecidas acima de 300 graus foi há 2 bilhões de anos atrás. Enquanto em toda essa região aqui, né? Caririana, Tocantins, Paraíba, essas idades, potássio argônio, elas davam em torno de 500 milhões de anos. Então, você tem grandes regiões que foram aquecidas há 500 milhões de anos e regiões que foram preservadas desse aquecimento. Isso é o que define aí a estruturação do território brasileiro, tá? Nós vamos ver para frente que isso é chamado de orogênese brasileira. Então, o que a gente tem aqui são os blocos que não foram afetados pela orogênese brasileira e os blocos que foram afetados pela orogênese brasileira. É só para a gente lembrar aqui, né? Os conceitos. A plataforma é a poção da crusta estável, mas que é coberta por uma sequência sedimentar. normalmente são bacias com estratos horizontalizados. E a parte onde a crusta continental é a flora, né? Por baixo da cobertura sedimentar, a gente chama de escudo. Na verdade, essas duas coisas aí perfazem o que a gente chama de cráton, né? Então, o cráton, ele tem uma parte de escudo e ele tem uma parte, muitas vezes, de cobertura sedimentar por cima, né? Mas é uma cobertura que não está dobrada, que não está deformada. São as chamadas bacias intracratônicas, né? Bom, mais uma figurinha aí do território brasileiro. E aqui a gente tem a parte dessa... Por que a gente chama isso de plataforma, né? Tudo que está em roxo aí seria a região de escudo, que está aflorando rochas que estão por baixo, né? E o que está aqui nessa cor creme aqui seria as regiões de bacia. Então, por isso, é uma plataforma, né? A gente tem aqui uma grande parte onde a flora que está por baixo com o que está por cima que são as coberturas sedimentares, né? E ela é uma plataforma em relação a esse orógeno que está aqui bordejando ela que é o orógeno andino, a grande cadeia de montanhas aquacionária, né? Então, você vê que a plataforma aqui ela é definida em contraste com esse elemento orogênico de cadeia de montanhas que são os andes que estão bordejando ela. Então, a plataforma sul-americana tem como principais escudos o escudo das Guianas do Brasil Central. Hoje, a gente sabe que esses dois escudos perfazem, na verdade, o crato amazônico, né? O escudo atlântico é toda essa parte aqui que está exposta na porção da margem atlântica brasileira e um pedaço da equatorial. Esperar um minuto porque o PowerPoint está rodando aqui e eu não sei se ele está gravando. E isso é uma coisa interessante já para a gente ver, né? Que a parte da costa atlântica brasileira aflora bastante rochas mais antigas, rochas que estavam um pouco baixo. Por que isso acontece, né? Porque quando a gente teve o rift do Atlântico Sul que separou o Brasil da África, a gente tem um sorregimento das ombreiras do rift. Com isso, a gente está trazendo rochas que estavam no escudo, mais para baixo, mas elas vêm para a superfície. Com isso, a gente tem aquelas paisagens lindas lá do Rio de Janeiro, Vitória, onde a gente tem pontões graníticos, guinais, que são rochas que estavam aí a 30 quilômetros por profundidade, talvez, são erguidas agora na superfície, né? Por isso que a flora é embasamento aqui nessa região da costa atlântica. Voltou aqui um pouco, deu algum probleminha. E as principais bacias, né? A bacia do Parnaíba, sendo muito estudada hoje em dia. A bacia do Paraná, na parte sul do Brasil, a bacia do Amazonas, outras menores por aí também. Então, está aí marcando onde estão essas principais bacias e escudos do Brasil em relação ao horógeno andino. Falar plataforma sul-americana ou território brasileiro é quase a mesma coisa, porque muito pouco da plataforma sul-americana está exposta nos outros países andinos aqui da América Latina. Então, o horógeno andino é o que está em amarelo e em preto são pedaços de embasamento pré-cambriano. Esse embasamento, principalmente, são fragmentos que vieram lá de Laurencia, que vieram lá do norte e foram sofreram drift e até colidirem aqui com os Andes. Essa é a história que a gente vai falar mais para frente. A gente tem as regiões cratônicas, que são mais velhas que 2 bilhões de anos. Esses são os blocos continentais antigos. Ou, se vocês quiserem entender, esses são como se fossem os tijolos da plataforma sul-americana. E as regiões que estão em verde, elas foram influenciadas pela orogênese ou formação de cadeia de montanhas brasileiras. Seria o cimento da plataforma, o que foi moldado para unir esses blocos mais antigos. E, por cima disso, a gente tem as bacias sedimentares fanerozoicas, que elas vêm depois dessa amalgamação brasileira. Elas vêm depois de 500 milhões de anos, já no fanerozoico. Paraná, Parnaíba, Amazonas e por aí. O cráton, então, isso que a gente está falando aqui, plataforma, ou cráton, a gente pode definir como a porção da litosfera continental que foi preservada de determinada deformação. Isso é importante, quer dizer que ele só é cráton relativamente a uma determinada evento de deformação e metamorfismo onde ele não foi afetado. Geralmente, os crátonos ocupam grandes áreas com contorno aproximadamente elíptico e são regiões estáveis que têm quílias mantélicas. Isso é muito importante, isso é chamado a vez de tectosfera, um grande manto litosférico, que é esse manto que dá a força para o cráton resistir às porradas que ele leva ao redor. Essa grande quília mantélica, como se fosse um navio, um iceberg, que a gente está vendo só a parte de cima dele, a parte de baixo dele está lá, soterrada para baixo do manto acenosférico. E essas raízes deles podem ter sido desenvolvidas há muito tempo atrás no arqueano ou no paleoproterozoico e foram mantidas. Tem um artigo muito interessante para o professor Alckmin nesse livro Branco do Almeida que é o que faz de um cráton um cráton, onde ele mostra que tensões compressivas são relativamente fáceis de aguentar. Então, enquanto o cráton está levando porrada compressiva, ele consegue manter a raiz mantélica dele, a sua quilha, mas uma vez que você põe pressão extensiva ou distensiva como está acontecendo hoje, por exemplo, no leste da África, aí você consegue rasgar um cráton. Então, o cráton não consegue manter a sua quilha nesse sentido. Tem um lugar muito interessante onde está acontecendo decratonização hoje, que é no norte da China. O cráton do norte da China está sofrendo uma decratonização, ele está perdendo a quilha mantélica dele, a tectosfera. não se sabe bem qual é o motivo disso, acredita-se que pode ser uma espécie de slab rollback, quer dizer, uma extensão que acontece atrás das zonas de subducção do Pacífico, ali no Japão, naquela região, que está fazendo uma extensão por trás dessa zona e fazendo o manto astenosférico subir por baixo do cráton da China, do norte da China, e fazendo ele rasgar, perder essa sua raiz mantélica. Isso tudo está sendo bastante estudado nos últimos tempos. Em um accessoramento remoto, geralmente, os cráton apresentam relevo plana suavemente ondulado, porque normalmente era a região mais estável onde o embasamento aflorou, ele vai ser erodido, vai ser depositado bacias por cima, como é o caso, por exemplo, da bacia do Bomboí de São Francisco. Mas, às vezes, em algumas regiões cratônicas, você pode só reguer mais e você pode começar a erodir orógenos que estavam por baixo. Agora a gente vai ver outra definição importante aqui. O cráton só é cráton em relação a um evento orogênico no tempo e no espaço. Por exemplo, os crátons brasileiros são crátons em relação ao evento brasileiro, mas eles não foram crátons em relação, por exemplo, a eventos de 2.0 ou de 2.5 bilhões de anos. Então, dentro de cada um desses crátons, existem orógenos mais antigos e crátons mais antigos. É um conceito fractal. Dentro de uma peça que permaneceu sólida, vamos dizer assim, durante a deformação brasileira, você vai ter peças que permaneceram sólidas durante a deformação transamazônica, por exemplo, de 2.0 lá na Amazonas, ou mais velho ainda, se você for lá para o quadrilátero ferrífero e tal, o que você tem? Todos esses terrenos arqueanos, paliobroterozoicos que você tem, grandes áreas áreas que afloram rochas do tipo TTG e áreas que afloram rochas do tipo Greenstone Belt. Isso aí nada mais é do que áreas que ficaram indeformadas e áreas que foram deformadas durante tal evento. Então, você vê, por exemplo, dentro do crato de São Francisco, na sua porção sul, você tem ali o domo do Belo Horizonte, Bonfim, Bação, parte dentro do crato, parte no orógeno, mas isso tudo mostra que dentro de um crato você pode ter vários outros eventos ali onde você tinha crátons menores e orógenos menores, um conceito bastante fractal. E o orógeno, ele é o que caracteriza o cráton como tal, porque ele só é caracterizado o crato se sua periferia tem essas regiões que foram deformadas em determinado momento da história geológica. Normalmente, elas têm formatos lineares e curvos e por isso elas foram denominadas no passado faixas de dobramentos e cabalgamentos, que é onde está quem fez estrutural, lembra que é a faixa de dobramentos e cabalgamentos onde você tem um conjunto de estruturas que são coerentes, quer dizer que elas têm a mesma vergência, elas têm a mesma intensidade. Às vezes foram chamadas também de faixas móveis, esse nome não é muito legal, esse nome foi abandonado com o tempo, porque, na verdade, tudo está móvel em cima da crosta, então se a gente chama alguma coisa de faixa móvel é um pouco estranho, mas você ainda vê esse nome em algumas coisas mais antigas. ou o cinturão orogênico, todos esses nomes querem dizer mais ou menos a mesma coisa. Então, portanto, só faz sentido definir uma região como crato no contexto do espaço temporal, espaço em relação aos orógenos que o circundam e tempo em relação ao ciclo orogênico, ao ciclo de formação de montanhas no qual essa região se comportou como estável. Na verdade, ela era um dos paleocontinentes que estavam envolvidos nesse colisão de paleoplax. A plataforma sul-americana hoje é uma região cratônica em relação ao orogênese andina, ao orogênio andino. Então, no futuro, se a gente tiver um supercontinente a ser amalgamado no futuro, algumas pessoas já fazem esse tipo de hipótese e vêm com o nome, por exemplo, Amásia, que seria a colisão da América com a Ásia, a gente vai ter porções que foram preservadas, por exemplo, a plataforma sul-americana e porções que foram atingidas, como, por exemplo, o orogênio andino. Vai ser a mesma coisa que a gente vê hoje em relação, por exemplo, às porções de 2.0 e às porções que foram atingidas há 500 milhões de anos. Então, os catos São Francisco, Amazonas, São Luís, pedacinho ali, Luís Alves, Rio de la Plata, eles foram blocos constituídos da plataforma, que são blocos constituídos da plataforma hoje, desculpe, elas foram regiões catônicas em relação ao orógeno brasiliano. Hoje, eles são parte da plataforma sul-americana, então, eles aqui são os crátons menores e os orógenos menores dentro de um cráton maior que é a plataforma sul-americana. E como é que esse conceito é completamente fractal, né? É a figurinha aqui do supercontinente com o doana, todas essas pessoas aí que ajudaram a definir, e a gente vê que, na verdade, o orógeno brasiliano, que é o que está aqui em vermelho, ele é só uma pequena parte de uma coisa bem maior, lá na África, a região afetada há 500 milhões de anos, ela é bem maior que a região aqui na plataforma sul-americana, isso é chamado, às vezes, de orógeno pan-africano-brasiliano por causa disso, né? E as partes em preto aí, a gente vê também que até os crátons, tudo bem, a Amazônia ficou aqui no Brasil o cráton maior, mas, por exemplo, o cráton do São Luís é apenas um fragmentozinho do cráton do oeste africano, que é bem maior, né? E o cráton do São Francisco é só uma península do cráton do Congo, que é bem maior também. Essa grande colisão de 500 milhões de anos aí, a gente está vendo que foi a colisão, né? Que gerou, espera que está rodando um pouquinho aqui, vamos ver se ele vai parar, foi a grande colisão que uniu a África com o Brasil, né? Com a América do Sul. Isso aí, na verdade, tudo que está em vermelho foi a grande colisão que uniu as paleoclácticas que estão em preto, que formou o supercontinente Gondwana, há 500 milhões de anos atrás. Então, a orogênese brasiliana pan-africana, na verdade, ela é a amalgamação do supercontinente Gondwana, tudo bem? Na Austrália, também, já se conhecia, Ali, o ciclinal de Adelaide, ali, aquela região. E a grande surpresa foi que encontraram isso também na Antártica, quando começaram a investigar a Antártica. Então, aparecendo em todos os continentes do Hemisfério Sul, a gente teve essa ideia que começou lá com o Wegener, da deriva continental e tal, que era de que você teve um grande supercontinente há 500 milhões de anos que unia todos esses continentes do Hemisfério Sul. Depois, a partir do Cretáceo, você começa a ter a abertura dessas mares que vão separar esses continentes, Oceano Índico, Oceano Atlântico, e aí eles vão separar para formas atuais que a gente conhece hoje. Mais um bocado de coisinha importante aqui, mas que a gente vai falando aos poucos. Olha aí, da mesma forma, a gente tem aqui o supercontinente Conduana, está ali, Crata, um do oeste da África, Amazonas, Ida da Plata, São Francisco, Congo, a parte da Antártica, da Austrália e da Índia. E durante o fanerozoico, depois de 500 milhões de anos, 530 como está aí na figura, você tem aí o Oceano Iápetus, que separa a Conduana da Laurencia, das coisas que estão na América do Norte. E aí, olha que coisa interessante, quando esse Oceano Iápetus se abre, aí você começa a formar a zona de subdução, que ela afeta ali o oeste do Cato Amazônico, do Rio de la Plata, ela entra ali para a cidade do Cabo, lá na África do Sul, e vai sair lá no leste da Austrália. Isso aí é chamado de orógeno Terra Australis, tá? Depois que isso vai separar, vai virar aqui os Andes do nosso lado e cada um vai ficar com um pedaço aí, né? Olha que interessante, né? Nesse caso aí, o Gonduana inteiro funcionou como cráton para o orógeno Terra Australis, né? Então, era um grande crátonzão, se você for dentro dele, você vai ver crátons menores em relação à orogênese brasileira, que está lá dentro. Então, novamente, a gente vê o conceito fractal aqui, né? Mesma coisa do lado de cá. A Lauríncia, América do Norte, ela funcionou como cráton em relação ao orógeno caledoniano apalachiano, né? O caledoniano sai lá na Escócia hoje, então tem um pedacinho da Europa ali também. Se a gente olhar, por exemplo, o que aconteceu, né? Quando você fecha o oceano Iápetus e o outro oceano que veio depois, o Reico, você forma a Pangeia agora. Olha lá que interessante, né? Então, você tem o orógeno terra-australis, o orógeno caledoniano apalachiano, o achita-legueniano também, variscano, isso lá na Europa, né? Que vão colidir para formar a Pangeia. Então, no momento de colisão que se formou a Pangeia, Gondwana era um cráton, Lauríncia era outro cráton e o orógeno, o achita-legueniano, variscano, foi o orógeno que uniu esses dois crátons, certo? Então, meio que esse conceito de cráton e orógeno sempre depende do tempo do espaço. Quem foi cráton em relação ao quê e quem foi orógeno em relação ao quê? Vocês podem ver ali embaixo também um pedacinho da América do Sul está fora, né? Aquilo ali é a Patagônia. A Patagônia chegou depois, tá? E colidio de Olíquia Pangeia, tá? Isso forma, na região de Buenos Aires, ali, forma uma cadeia de montanhas muito bonitinha que chama Sierra de la Ventana. Vamos ver isso para frente aí. Que ela continua lá na cidade do Cabo, tá? Então, foram coisas utilizadas para reunir esses palocontinentes. Vamos recordar rapidinho aqui as divisões do tempo geológico, tá? Porque nós vamos estar falando disso o tempo todo. Eu aconselho aí vocês baixarem a carta satigráfica dessa, né? E o GS. Não precisa desesperar tanto. Os nomes são como nomes de parentes, né? Você encontra aí uma vez por ano, você acaba lembrando o que você usa mais, com quem você conversa mais, né? O quadradinho que está mais no canto à direita é o pré-cambriano inteiro lá. Então, três partes da história da Terra estão ali naquele quadradinho. E o resto é que é mais bem subdividido. Tudo que vocês estão vendo esses preguinhos dourados aí são os de SSP, né? O Global Section Stratotype Point. É onde tem uma seção definida. que aquilo ali significa a base daquele período daquela era ou qualquer coisa assim. Vê que no pré-cambriano só tem do ediacarano para o criogeniano, né? Esse preguinho está no carbonato de crapa da glaciação marinoana lá na Austrália. Quer dizer, escolheram alguma coisa que tem significância global, né? Normalmente, esses preguinhos estão em intervalos que têm significância global, que aparecem em todas as partes do mundo. E, para antes do ediacarano, o que a gente tem é só reloginho. Esses reloginhos indicam que são limites aí que foram impostos de certa forma cronológica, tá? E não física, né? No campo. Então, a gente tem os grandes eons aí, fanerozoico, proterozoico, arqueano e radiano, né? As eras dentro de cada eon aí no fanerozoico, senozoico, mesozoico, paleozoico. E isso vai ser dividido em períodos, tá? Então, isso aí, quanto mais a gente usa, a gente vai se acostumando com esses nomes, né? Não é a questão de decorar tudo, mas vocês vão ver que, dependendo de onde você for trabalhar, você vai se acostumar mais com o nome do que com o outro e os outros você vai achar que nem existe, né? Só quando for trabalhar. Ver também como é que as divisões vão ficando mais simples, porque do ediacarano para trás, você não tem fóssil, macrofóssil abundante, né? E o macrofóssil é o que te ajuda a subdividir as coisas já no campo, né? No ediacarano, você começa a ter as primeiras formas de vida complexas do tipo animais, né? Metazoários que aparecem bem, mas antes disso é mais forma de vida microscópica, aí fica mais difícil de separar, né? Esses nomes aí todos, nós vamos falar um pouquinho de cada um, principalmente dos que são mais importantes aqui para a geologia do Brasil, certo? Fica mais simples, né? Neorqueano, Mesorqueano, Palorqueano. E o radiano a gente não conhece quase nada, mas vamos chegar lá. Então, o que a gente chama de Precambriano aí, esse é até um nome que é um pouco aconselhado não utilizar tanto mais, né? Mas ele engloba aí 90% da história do planeta, né? Entre 4,5 bilhões de anos e 500 milhões de anos por aí, 540, né? Então, aqui está meio arredondado, mas quase 90% da história do planeta, né? Então, você vê que é o que a gente menos sabe e é o que mais aconteceu, né? O Arqueano, ele ocorre entre 4,5 e 2,5 bilhões de anos. Vê que os números são bem redondinhos, né? Porque aqui a gente está tratando de coisas cronológicas, mas também aconteceram coisas importantes em todos esses intervalos aí que eles colocam como limite, né? Para poder realmente separar uma coisa da outra. Tem alguns registros esparsos na plataforma sul-americana, mas tem muita coisa importante, né? No momento, o que é mais arqueano, ele aflora hoje como núcleos, assim, como se fossem grandes porfioblastos, né? Porfioclastos, assim, no meio das coisas mais deformadas, são coisas que, por algum motivo, ficaram preservadas. Por isso, às vezes, chamadas de núcleos sementes, tá? Então, a gente tem alguns registros mais espaços, mas importantes, né? Principalmente, muitos depósitos minerais. O Arqueano é muito bom para depósito mineral, né? Greenstone e Belch, alguns TTGs, microcontinentes e bacias oceânicas, né? Tem essa interpretação que os TTGs seriam microcontinentes, os greenstones e os bacias oceânicas. E as raízes da América do Sul estão aí, por isso, toda vez que aparece alguma coisa arqueana, todo mundo vai em cima para tentar destrinchar, né? Depois, no Proterozoico, entre 2,5 e 500, isso aqui já mudou um pouquinho esse limite do Cambriano, está 541 e alguma coisa, isso aí o pessoal começa a detalhar mais, né? Porque tem mais fóssil e tem datação melhor. A gente começa a ter a grande mudança que acontece no Arqueano para o Proterozoico, a gente vai ver isso, é que parece que você, pela primeira vez, começa a ter grandes continentes, como é que a gente sabe isso, né? Uma coisa que a gente começa a ter é grandes bacias do tipo rift, por exemplo, né? Rift continental. E para ter rift continental, você tem que ter um continente grande, né? Quer dizer, antes disso, as bacias sedimentares, a maioria delas são essas coisinhas tipo Greenstone Belt, que parecem bacias linhas oceânicas, ou relacionadas a arco, ou ali no meio dos TTGs. e depois de dois e meio bilhões de anos, você começa a ter, por exemplo, Supergrupo Minas. Supergrupo Minas, você tem uma grande sequência plataformal, né? Uma plataforma carbonática e uma plataforma cheia de bife, né? Isso no mundo inteiro. Então, alguma coisa acontece na virada do Arqueano para o Proterozoico, né? Provavelmente, alguma coisa relacionada a resfriamento do manto. Você começa a ter, você provavelmente, no Arqueano, a gente sempre ouve falar essa conversa, né? Você tinha um manto mais quente que ele não permitia a subducção da forma que a gente conhece hoje, né? Provavelmente, a subducção era um pouco diferente. E a partir de dois e meio, você começa a ter, não é bem dois e meio, mas por ali assim, você começa a ter uma subducção que ainda não é parecida com o que a gente tem hoje, mas que já consegue formar continentes, grandes tratos de crosta continental, vamos dizer assim, né? A gente começa a ter esses registros de quebra e reamalgamação das placas continentais, então tem alguns ciclos continentais aí, né? Atlântica, Rodinha, Gonduana, que são interpretados, Colúmbia, Nuna, vários outros aí. As lâmpadas bacias do tipo rift de plataforma e uma coisa muito importante aí para a plataforma sul-americana é que o maior período de construção crustal aqui no Brasil e na América do Sul, né? Ele está concentrado entre 2,2 e 2,0 bilhões de anos, no Riaciano, principalmente, tá? E isso aparece na plataforma inteira, então, realmente, nessa época aí, parece que foi o orogênese mais importante que a gente teve para construir crosta, para tirar do manto e fazer crosta. A ideia é que toda crosta vem da diferenciação do manto, né? E no final aí, do neofroterozoico, 500 e poucos milhões de anos, a gente tem um arranjo estrutural final do Brasil, né? Quer dizer, as estruturas que a gente vê hoje quando a gente olha em imagem de foto aérea, a grande maioria delas, se a gente não está olhando regiões cratônicas, né? Vão ser estruturadas no final do Brasiliano. E isso aí que foi usado pela Almeida e por outros aí para poder fazer o delineamento dos crátons e das faixas orogênicas. O panerozoico são os últimos 542 milhões de anos de história terrestre, né? Está todo marcadinho aí com seus GSSP. E nele a gente tem o paleozoico, também é um pouco redondo aí os números, vocês podem usar isso aí para tentar compreender e guardar na cabeça, né? A gente tem o paleozoico de 542, 250 milhões de anos, onde aqui no Brasil, na época, o recém-formado Gondwana, né? Você tem um supercontinente e em cima dele vai ter bacias intracontinentais ou intracatônicas, né? As grandes cinéclides chamadas assim, né? Paraná e Parnaíba. E o começo das orogênicas andinas vão afetar aí a bacia do Hácria, essas coisas assim que estão mais próximas de lá. O mesozoico, 250 a 65 milhões de anos, uma coisa muito importante aí no Cretáceo, né? A separação do Brasil com a África. Vai começar a formar as bacias de margem passiva do território brasileiro. A gente vai ter fases importantíssimas aí, né? Principalmente a fase que passa do Rift para a fase transicional, onde a gente vai ter deposição de sequências que vão ser importantes para o petróleo, por exemplo. Vamos ver se tudo aí mais para frente. E os orogênicas andinas continuam em andamento. Depois do Cenozoico, 65 milhões de anos até os dias de hoje, a gente tem bastante sedimentação ligada à neotectônica. Todo mundo que já foi na praia aí já viu o grupo Barreiras, né? Coisa muito importante. O vulcanismo alcalino é importante, tanto nas ilhas do Atlântico brasileiro, né? Trindade, Inferno de Noronha e tudo mais, quanto também no território, né? A gente tem muito vulcanismo dessa idade aí no Nordeste do Brasil e também aqui nessa linha que vai de Poços de Caldas até a região de Tatiáia, toda essa região aí. Desenvolvimento das bacias de margem passiva estágio franco, né? A gente vai ter os turbiditos de margem passiva. Eles são importantes porque eles funcionam como rochas selantes. Então, aqui está uma figurinha que é do livro, da CPRM, né? Do Livro Azul, onde a gente tem a distribuição das grandes unidades crono-estratigráficas no território brasileiro. Então, eles pegaram o SIG, né? De todo o mapeamento deles. Isso aqui, acho que está em escala 1 para 1 milhão, se não me engano. E aí, eles colocaram em cada cor aí um intervalo de tempo. Uma coisa interessante para a gente pensar é que o território de um país ou de uma unidade, né? Ele é considerado como conhecido geologicamente quando ele está todo mapeado em escala 1 para 100 mil. E, no caso, o território brasileiro ainda não está, né? O território do Estado de Minas Gerais, ele foi completo, o mapeamento dele 1 para 100 mil há pouquíssimo tempo agora, né? Um, dois anos atrás, principalmente com os trabalhos aqui da CPMTC, né? Que teve aí junto com a Acordemico, a CPRM, Petrobras também, realizou o mapeamento aí dessas áreas, né? Então, vocês podem ver nos corredores aí da CPMTC, a gente tem aquele bannerzão mostrando os mapas que foram feitos na escala 1 para 100 mil, muito com desenvolvimento de mestrados, doutorados, trabalhos de graduação, todo mundo participou disso aí um pouco, né? Então, tem essa importância da universidade aí nesses mapeamentos. Uma tita de curiosidade, assim, a última folha 1 para 100 mil a ser mapeada em Minas Gerais foi a Folha Ouro Preto, para vocês terem ideia, né? É o lugar mais mapeado do Brasil, porque tem mapeamento 1 para 25 mil de 69, né? Que é da USGS, mas isso ainda não estava compilado em escala 1 para 100 mil. Bom, então, se Minas Gerais foi há tão pouco tempo mapeado, né? O Rio de Janeiro também foi há pouquíssimo tempo, Espírito Santo foi um pouquinho antes, vocês imaginam o resto do país, né? Tem áreas aí que não tem realmente conhecimento geológico, nem escala 1 para 250, que geram 1 para 100 mil. Então, tem muita coisa ainda para fazer aí, né? Mas eu achei interessante esse SIG aí do livro da CPRM. Vou parar aqui, porque ele está rodando. Esse SIG aí do livro da CPRM é interessante, né? Porque eles separaram para a gente em cores, então fica bom para a gente poder discutir, certo? Está aí, novamente, mostrando as grandes províncias estruturais do Brasil. Isso é outro artigo que saiu em uma revista muito interessante, chama Earth Science Reviews, né? A ideia dessa revista é fazer um link, uma ligação entre os livros didáticos e os artigos científicos. Então, ela publica artigos de 80 páginas, 100 páginas por aí, com o estado da arte do conhecimento que um dia pode entrar nos livros didáticos, né? E aí tem esse artigo de 84, onde o professor Almeida, o FUC, tem que lembrar que são quatro coautores, acho que o Brito Neves também, eles fazem essa divisão em grandes províncias aí do Brasil, com aquela história de lineamentos visto em foto aérea e os dados geocronológicos que tinha na época. Então, a gente tem o províncio do Amazonas, Parnaíba, Borborema, São Francisco, Mantiqueira, Paraná, Tocantins. Então, pessoalmente, aqui nesse caso, a província de Tocantins são lineamentos norte-sul. E aí, quando você chega aqui na região de divisa de Goiás, com Minas e São Paulo e Rio aqui, você começa a virar os lineamentos. Os lineamentos ficam nordeste e sudoeste. Isso é a província mantiqueira. E na província de Borborema, principalmente leste-oeste. Então, você vê também que, além disso tudo, a abertura do Atlântico que aproveitou essas direções de lineamentos, elas vêm nordeste e sudoeste, mais ou menos. Quando entra aqui na faixa da Suaí, que fica norte-sul, delineando o contorno do cráton, o Atlântico vai seguir nessa linha norte-sul. Quando chega na Borborema, ele tende a virar aqui para leste-oeste, que é onde estão os grandes lineamentos da Borborema. E aí, o desenho das bacias interiores, que estão aí nas províncias fanerozoicas, que estão em verdinho para o, se não me engano, para o paleozoico e em amarelinho para o cenozoico. Certo? Nós vamos falar disso aí tudo com calma, né? Uma coisa muito importante que eu falei, então, é esse negócio da província costeira, né? Quando o Brasil separou da África. A gente tem uma fase, que é essa fase que vocês estão vendo aí, que é uma fase muito importante, porque o Brasil ainda era ligado na África e o Atlântico, ele vem abrindo como se fosse um zíper. uma coisa muito importante na tectônica, de placas, em geral, é que as coisas não acontecem de forma totalmente síncrona. Quando você fala assim, eu vou ter uma colisão entre a Índia e a Ásia, ou eu vou ter a abertura do rift do leste africano. Normalmente, isso não acontece tudo de uma vez, como se estivesse rasgando. Você tem um ponto de pivô, como se fosse uma tesoura abrindo ou fechando. Por que isso? Isso é principalmente consequência de uma terra redonda. Apesar de que tem gente que não acredita, mas quando a gente tem uma terra redonda, as coisas vão acontecer de forma diacrônica. Quer dizer, começa de um lado e vai até o outro, como se fosse um limpador de parabrisa ou um zíper abrindo ou fechando. Mas com isso, com essa história de zíper abrindo ou fechando, a gente começa a abrir o Atlântico pelo sul, pelo norte e pelo sul. O norte abre um pouco antes. Hoje, a crosto oceânica mais antiga hoje, no Atlântico, acho que tem 180 milhões, por aí assim, está na borda da América do Norte. E o que acontece? Quando você tem essa abertura, você tem um mar que é um mar muito restrito, é um mar que não tem muita ventilação ali, é como se fosse fechado em uma ponta, um mar em V, a gente chama esse bacia em V. E aí você vai ter uma concentração salina maior do que no mar aberto, porque ele tem menos água. e com isso você vai ter deposição de sal. Então, por isso que é muito importante essa fase, o Brasil ter passado por essa fase, porque os grandes depósitos de petróleo que estão na primeira fase lá, a rocha geradora são as rochas lacustres e tal, quando você começa o rift. E aí, quando você começa a abrir a fase transicional, você deposita o sal por cima, que é o selante. E hoje você pode ter os depósitos de pré-sal. Aí depois você vai continuar abrindo, você vai ter os turbiditos por cima, e você tem outros tipos de plays aí para petróleo. Certo? Bom, agora a gente vai olhar elas fazer um destrinchamento aqui dessas unidades, nós vamos estar fazendo isso nas próximas aulas, mas as unidades da cobertura é o que está aí em laranja, azulzinho, verdinho, aqui tem uma divisão desse cenozoico para a gente. Você vê que o cenozoico principal aí é lá na bacia do Amazonas, Solimões, aquela região, a província costeira, onde a gente vai ter o chamado grupo ou formação, unidade, isso aí é uma disputa danada, barreiras, que vai por todo o território brasileiro aí, toda a costa. Você tem a bacia do Pantanal, muito importante lá embaixo, tem um leque fluvial gigante que é o leque daquari, por cima a bacia do Pantanal. Então, isso tudo aí percorre, perface 32% do território brasileiro. Você vê que é bastante coisa, principalmente por causa da parte amazônica ali. As unidades mesozoicas estão na parte central das bacias, das grandes cinexas principais. A gente tem aqui a cinex do Parnaíba, a gente tem ali embaixo a parte do São Francisco, que é aquele chapadão do Orucuia, a bacia do Recôncavo, Tucano de Jotobá aparecendo ali e, principalmente, a bacia do Paraná. E o que está em verdão escuro ali da bacia do Paraná são as rochas de derrame máfico, que vão fazer o grande planalto que eles chamam de Serra Geral. E o Paleozoico, vou esperar aqui ele rodar. Vou esperar rodar porque eu não sei se está gravando ou se vocês estão conseguindo ver isso aí. Ele está concentrando aqui agora. Vamos ver. Realmente, eu não sei se está gravando, mas eu vou falar. o que está acontecendo no Paleozoico que a gente está vendo são as unidades de borda de bacia. Então, por exemplo, na região do Paraná, Santa Catarina, você sai do embasamento que está na costa brasileira, que está na praia, e você vai subindo por toda essa etigrafia da bacia do Paraná até chegar na seção mesozoica que está no topo. isso aí lá em Santa Catarina tem uma sessão muito famosa que é a coluna white, que você pode subir toda essa etigrafia da bacia do Paraná e chegar lá em cima e ver aquela paisagem maravilhosa. E isso está exposto assim porque a gente tem o seu regimento das ombreiras do rift na hora que a gente separa o Brasil da África. Então, se você for para o lado africano, na Namíbia, você tem a mesma coisa, você tem a bacia da Tendeca lá, que é o equivalente à bacia do Paraná. Isso tudo é muito importante porque essa seção paleozoica, por exemplo, é onde está contido fósseis do tipo mesossauros, que o doutor esses camaradas todos usaram para poder correlacionar o Brasil com a África e falar que isso foi unido em algum tempo no passado. E com isso vim com a ideia do supercontinente guanduano. Então, você tem várias evidências de que esses continentes foram unidos, tanto a linha de costa quanto essas evidências fossilíferas, quanto as evidências geoconorológicas, também são muito importantes. Como a gente mostrou, aquele vermelhão do lado da África e do Brasil, vocês vão ver depois que isso foi uma evidência muito importante para apoiar o drift continental. Bom, parou de rodar aqui, vamos ver se agora ele vai funcionar. E agora, as grandes unidades do embasamento da plataforma sul-americana. Então, o que está aí em coloridão agora são as unidades, primeiramente, neoproterozoicas de 1 bilhão a 540 milhões de anos. elas são muito importantes na estruturação do território brasileiro, isso não é para a frente, mas é o que define ali o norte-sul da província Tocantins, nordeste-sudoeste da província Mantiqueira e o leste-oeste lá da província Borborema, que a gente está vendo lá em cima. As unidades mesoproterozoicas, a gente vai ver que depois de 2.0, que foi a orogênese principal que forma a crosta, como a gente viu, e até o brasiliano, os grandes crátons do território brasileiro, eles ficam um pouco como se fossem interiores continentais, sem sofrer muita porrada. Eles viajam por aí mais ou menos estáveis. E, com isso, a gente vai ter deposição de grandes sequências que começam como do tipo rift, mas, em geral, não evoluem para a crosta oceânica. Então, elas começam como do tipo rift e depois viram cinéclises. A subsidência começa mecânica, depois que para o movimento mecânico, você tem aqueles rifts todos ferguidos, eles começam a rebaixar e, com isso, você vai ter uma subsidência térmica. E, com a subsidência térmica, você vai cobrir uma área bem maior do que as bacias rift que começam lá na subsidência mecânica. Então, a gente tem, por exemplo, ali na região central do estado da Bahia, a Chapada Diamantina. A gente tem ali a Chapada dos Veadeiros, está na região ali de Goiás, Tocantins. Algumas chapadas também lá na região amazônica, nós vamos falar disso, Monte Roraima, muito importante também. Faltou mostrar ali, mas talvez porque na época não tinha ainda dado de ocronológico, mas grande parte do espinhaço também, aqui em Minas, também é a unidade mesoproterozoica. Na verdade, a continuação da Chapada Diamantina, a diferença do espinhaço para a Chapada Diamantina é que a Chapada Diamantina permaneceu dentro da região cratônica e a Serra do Espinhaço foi envolvida na deformação do orógeno do Araçuaí. Então, olha como é que isso é uma coisa interessante. Em relação ao cráton do São Francisco, a sequência Chapada Diamantina e espinhaço é cobertura sedimentar, mas em relação ao orógeno do Araçuaí, a sequência espinhaço é embasamento. Ela fazia parte do cráton que foi decratonizado, que foi aberto para poder depositar as sequências do tipo macaúbas que vêm ali para formar o embasamento do orógeno na Serraí depois. As unidades paleoproterozoicas de 2,5 a 1,6 bilhões de anos são muito importantes tanto nas regiões catônicas quanto no embasamento das regiões orogênicas. Então, a gente vê que isso é uma característica da orogênese brasileira que tem grandes tratos de embasamento de 2,0 que foram retrabalhados pela orogênese brasileira. Então, são partes dos continentes que estavam mais deformadas, que foram estiradas nos rifts, embasamentos dos rifts e que foram retrabalhadas. Mas também tem as grandes partes cratônicas onde isso ainda está preservado. Esse orógeno que sai aqui lá do Cinturão Mineiro e atravessa a Bahia é um dos principais o orógeno de Itabuna Salvador Curaçá que sai lá no Cinturão Mineiro. Também embasamento da Faixa Brasília e também na região do Crato Amazônico. Neo-Arqueano 2,5 a 2,8 a gente tem coisas muito importantes lá em Carajás vocês estão vendo ali no sul do Pará quadrilátero ferrifre aqui embaixo Greenstone Belt Rio das Velhas muita coisa no leste da Bahia alguma coisinha lá no Nordeste também. Meso-Arqueano também é importante aqui região do embasamento de Carajás Xingu aquela região toda também aqui até 3,2 normalmente as coisas mais velhas que a gente acha são em torno de 3,2 mas tem alguns lugares especiais do Brasil onde a gente achou coisas mais velhas que a gente vai ver na próxima que é o Paleo-Arqueano isso aqui colocou ali 3,5 3,2 até pouquíssimo tempo atrás a rocha mais antiga do Brasil era ali no Rio Grande do Norte vocês estão vendo um lá que ele é chamado de está ali como o Metotonalito Bom Jesus é chamado também de Maciço São José do Campestre pertinho de Natal ali ela tinha 3,5 bilhões de anos tá agora no ano passado já acharam várias outras rochas mais antigas primeiro acharam ali no Ceará e no Piauí sul do Piauí Compreço Grangeiro também 3,5 mas depois descendo ali para o Crato São Francisco o professor Elson lá da Unicamp ele teve um projeto um trabalho grande de procura dessas rochas mais antigas ele achou rochas que não só são paleoarqueanas elas são eoarqueanas antes disso aí ele achou rochas de 3,65 ali na região central da Bahia do Crato São Francisco e logo depois lá no Rio Grande do Norte como pertinho ali do São José do Campestre o pessoal conseguiu dar tal umas rochas ultramáfricas lá em 3,7 tá bom então 3,7 nós já estamos próximo das coisas que afloram lá na Greenlandia tá e a rocha mais antiga datada hoje no mundo a rocha né é o Gnace de Acasta no Canadá que tem 4 bilhões de anos então nós estamos chegando já nesses núcleos que são os núcleos mais antigos de cruz do continental eu falei a rocha né porque a gente tem material geológico mais velho que são os zircões detríticos tirados do conglomerado de Jack Hills né esses zircões chegam até 4,4 mas a gente não sabe qual que é a rocha de onde vieram esses zircões né esse conglomerado ele tem zircão de várias idades ele tem zircão de até 3,8 por aí mas ele possui também esses zircões mais velhos né mas a gente não sabe qual que é a rocha da qual eles vieram bom então pra isso pra construir a plataforma sul-americana a gente tem que identificar suas componentes né componente em relação ao brasiliano é o cráton amazônico o cráton são francisco o cráton são luís e os orojos mantiqueira tocantins buborema tudo bem mas dentro de cada um desses cráton a gente tem os componentes que se amalgamaram pra fazer esses cráton né então você tem que estar sempre indo atrás dessa evolução fractal aí né no espaço e no tempo então agora tem uma animaçãozinha aqui como que a face do globo terrestre evoluiu e a plataforma sul-americana se comportou nos últimos 250 milhões de anos que é o que a gente realmente tem controle tanto paleomagnético né detalhado querendo dizer quanto de fundo oceânico a gente consegue realmente fazer o fundo oceânico voltar e mostrar como é que era há 250 milhões de anos atrás então tá vamos ver se vai tocar animaçãozinha ele tá rodando ali um pouco pra pensar opa parece que agora foi vamos ver o que vai acontecer é ele tá demorando um pouco demais pra pensar né mas agora ele tá voltando né então olha lá isso aí é a animaçãozinha feita aí que mostra a plataforma voltando né e indo lá fechar com a África então agora a gente tem aquele estágio de bacia de golfo restrita o Atlântico Sul fechou o Atlântico Norte ainda tá aberto voltando mais mais aqui embaixo já é o Gondwana né e aí a gente vai ter colisão aqui da parte da Laurencia formando a Pangeia né nesse tempo aí atrás então essa parte aí é relativamente fácil de poder reconstruir nessa nessa época aí a gente não tinha ainda plataforma sul-americana né a plataforma sul-americana era um bloco dentro do Pangeia né não tinha como a gente delinear isso e saber que ela ia se rasgar nesse pedaço né agora conseguiu voltar até 250 isso aí graças ao time lá da Universidade do Texas tá você pode procurar também aí no YouTube né o Scottese S-C-O-T-E-S-E ele tem algumas reconstruções maravilhosas aí animações bem legais tá Scottese ó então tá aí ó 256 milhões de anos atrás a gente tinha Pangeia plataforma sul-americana já existia não como a gente conhece hoje delineada né elas estavam aí dentro do supercontinente Gondohana na verdade dentro do supercontinente Pangeia né 372 milhões de anos atrás a gente indo um pouquinho pra trás ó a Laurencia vai deslocar aqui né aí é o Paleozoico né que é teve o fechamento do oceano e Apetus entre o Gondohana e a Laurencia 420 milhões de anos já é um mundo completamente diferente que a gente conhece né a gente tem uma separação entre a Laurencia Báltica o oceano Reico e a Gondohana do lado de cá né foram dois oceanos que fecharam pra formar a Pangeia né primeiro é o Iapetus que separou esses bloquinhos aí do tipo Avalônia e tal e depois o Reico do lado de cá então tem essa divisão aí é e ainda vai ficar mais diferente 500 milhões de anos a Laurencia tá lá do outro lado Gondohana aqui embaixo 545 milhões de anos existe esse super continente e tal de Panótia Panótia quer dizer todo mundo no sul tá é onde a Laurencia volta a estar conectada aí principalmente com a Amazônia e tal acabou de sair um artigo muito legal sobre esse super continente aí se ele existiu mesmo ou não tá isso aí é uma coisa meio discutível mas quem tiver interesse eu aconselho e posso passar essa referência aí né então a evolução poliotectônica do globo terrestre como a gente viu ela é marcada por ciclos de amalgamação e separação tava todo mundo junto em Panótia de repente você quebrou tudo os blocos começam a flutuar por aí né Laurencia Báltica flutua por aí até que elas voltam e fecham de novo num ciclo de Wilson né o oceano Iapetus e o oceano Reico e aí você vai formar a Pangeia de novo então os fragmentozinhos são como filhos aí né eles saem de casa mas eles voltam depois então eles dão seu rolé por aí depois volta em outras posições ou até mesmo na mesma posição né quando volta em outras posições a gente costuma chamar isso de um ciclo extroverso extrovertido e quando volta na mesma posição um ciclo introvertido tá são ciclos supercontinentais e se a gente quer entender como se formou a plataforma sul-americana a gente tem que procurar esses componentes que hoje estão nela em cada reconstituição reconstituição para geográfica coloquei esse livrinho aqui pra vocês terem uma uma sugestão aí ó o Cláudio Alegre é um cara que foi ministro da ciência na França se não me engano ele é geólogo tá geoquímico e ele falava e ele falava que o supercontinente são a espuma da terra porque é como se tivesse o seu chupe lá que você tá tomando né e a crosta continental que tá por cima é só aquela partezinha na verdade a eletrosfera continental né que é o que anda é aquela partezinha da espuma que tá lá em cima então a espuma ela anda pra lá pra cá se encontra em outro lugar dependendo do quanto você chacoalha o seu chupe enquanto você tá tomando ele né o supercontinente seria um tipo isso aí e aí a partir de umas compilações aí interessantes tem compilação até com mais coisas hoje em dia né o que que é isso os caras pegam por exemplo o zircão na boca dos grandes rios né o grande rio Amazonas Nilo porque esses grandes rios eles fazem o favor pra gente de fazer uma mostragem geral da crosta pela qual estão passando né então Amazonas por exemplo faz a mostragem de quase toda a plataforma sul-americana naquela parte ali desde os Andes até o cato amazônico todo né e aí os caras analisam as idades desses zircões né e com isso eles tem uma ideia de padrão de construção de crosta no mundo normalmente quando você constrói crosta é quando você tem orogênese né porque aí você vai colidir os blocos paleocontinentais e você vai ter refusão das suas rochas antigas formando novos granitos novas coisas assim como você tem por exemplo hoje nos Himalaias então a ideia é que cada pico de idade de zircão significa uma construção de um supercontinente tá então por exemplo esse trabalho aí do Chris Hawksworth se não me engano isso é do Kent Conde tenho certeza mas tem várias compilações dessas algum com 30 mil dados sabe hoje em dia está crescendo cada vez mais ele reconstitui ali pelo menos cinco picos importantes né olha lá então o pico de 250 dá pra gente reconstruir até pela 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 linha de costa dos países né é o pico de Pangeia quando formou Pangeia a orogenese caledoniana palaxiana variscana a gente tem esse grande pico de 250 milhões de anos depois a gente tem um pico em 500 milhões de anos que é o pico de Gondwana e aí seria os horógenos brasileiros pan-africanos né depois tem um pico em um bilhão de anos onde tentam tentativamente né se imagina que existiu esse outro supercontinente chamado Rodinha e a gente volta até 1.8 bilhões de anos 2.0 supercontinente Colúmbia e aí 2.7 né vai ficando cada vez mais vamos dizer conjectural né pra gente saber porque hoje a partir de Gondwana pra trás a gente não consegue mais juntar as linhas de costa né já não existem mais as linhas de costa e a partir de Gondwana pra trás a gente não tem fóssil né isso já dificulta bastante Pangeia por exemplo o caledoniano é relativamente fácil de poder reconstruir porque você tem por exemplo na Terra Nova lá no Canadá você tem sequências sedimentares que começam com trilobitas de uma espécie e terminam com trilobitas de outra né começam com trilobitas que são típicos da América do Norte e terminam com trilobitas que são típicos da Europa então com isso você sabe que você teve uma conjunção entre duas placas diferentes né no caso a placa de Laurence e a placa de Báltica então com isso você consegue reconstruir mas quando você vai de Gondwana para trás aí dançou né tem que confiar nessas coisas aí do tipo zircão né isso é como se fosse uma assinatura críptica uma assinatura que ficou né um fingerprint aí uma impressão digital dos continentes que existiram que a gente não consegue ver mais certo depois é o próprio Chris Hawksworth eu acho que ele tem essa umas teorias diferentes né que fala o seguinte não isso aí que a gente está vendo não é a proporção de criação de continentes é a proporção de preservação e aí ele tem lá algumas críticas mas em geral funciona bem tá então o supercontinente de Gondwana aquele pico de 500 milhões de anos né e o mundo há 525 milhões de anos atrás vão começar a quebrar a Gondwana agora e daqui pra trás ó né até a Gondwana a gente tinha aí o formato da plataforma sul-americana aqui dentro né ele simplesmente foi separado depois mas quando a gente começa a voltar pra trás de Gondwana os blocos que constituem a plataforma sul-americana já não vão estar mais juntos né é bom 525 quando a gente chega a 600 milhões de anos né olha o que que aconteceu Amazonas tá do lado direito junto com oeste África junto com Laurencia Amazonas fez parte de Rodinha né mas o Crato São Francisco como por exemplo tá do lado esquerdo lá SFC ele não fez parte e os outros blocos de Gondwana também Antártica Austrália estão separados aí no meio Calahari que tá em Calho então você separou a Amazônia do São Francisco você já não tem mais plataforma sul-americana tem um artigo muito legal professor Brito Neves e Fulck agora há pouco tempo né que fala que a plataforma sul-americana é metade metade Laurencia metade Gondwana um negócio assim porque o Amazonas fez parte né 600 milhões de anos olha lá de outro supercontinente a partir do momento que você separou o Brasil amazônico do Brasil não amazônico essa é uma distinção que a gente tem que fazer aí pra frente vocês vão ver você não tem mais plataforma sul-americana os blocos delas já estão flutuando por aí né é repare aí o que aconteceu com o Crato Amazonas né entre 600 e 525 milhões de anos atrás então nesse slide de trás Amazonas ainda tava junto com São Francisco plataforma sul-americana tá aqui no sul de Gondwana né e Laurencia tá lá do outro lado separado pelo Iapetus mas aqui não Amazonas foi lá pros gringos né foi lá pros Estados Unidos e a gente ficou com só a parte do São Francisco se você voltar mais um tempo 780 760 milhões de anos esses fragmentos todos aí vão continuar se separando né agora você tem o Crato São Francisco quase completamente separado do resto da história colocou ali como oceano brasiliano às vezes esse oceano tem outros nomes recebe aí também em Goiás farusiano essas coisas assim e aí a gente chegou a um bilhão de anos atrás um bilhão de anos atrás todo mundo tá do outro lado só o São Francisco tá do lado de cá a gente tem o supercontinente Rodinha tá aí tem a definição do supercontinente que os caras dão tantos por cento da massa continental tem que estar amalgamada e tal né é umas coisas meio arbitrárias assim mas tem vários trabalhos que tratam sobre isso mas hoje é mais ou menos consenso né algumas pessoas ainda defendem que São Francisco o Congo fez parte de Rodinha outras pessoas não falam que por paleomagnetismo e pelas feições geológicas né São Francisco o Congo provavelmente estava fora de Rodinha certo mas Amazonas tá lá o Oeste África Rio de la Plata todo mundo junto tem outras concepções para geográficas aí de Rodinha a concepção original ali do Hoffman em 91 foi publicada na Science é um artigo chamado Did the breakup of Rodinha turn Gondwanda land inside out então é um negócio muito interessante ele coloca os Estados Unidos no meio do mundo né Laurence ali então muita gente implicou com isso falou que era imperialismo norte-americano colocar Laurence sempre no meio do mundo mas ver como é que os outros crátons todos estão rodeando ela inclusive o São Francisco Congo ele coloca ali no cantinho esquerdo de baixo né e esses crátons eles vão quebrar ao redor de Laurence e vão rodar e vão encontrar lá embaixo em Gondwanda então por isso que ele fala que break off of Laurence turn Gondwanda land inside out quer dizer que os fragmentos saem dela e como se fosse um limpador de para-brisa como eu falei né eles vão encontrar lá embaixo porque esse padrão de limpador de para-brisa ele se repete várias vezes na história da Terra porque o planeta tem a superfície curva né se não se fosse plano essas coisas esses continentes aí tinham saído e iam cair na borda do planeta ou sei lá o que que ia acontecer né mas como tem a superfície curva as coisas acontecem de forma pivotal é uma geometria não euclidiana né em algum lugar do planeta retas que são paralelas se encontram então você tem reta paralela no Equador que vai encontrar nos polos então por isso esses continentes todos eles perfazem caminhos né na tectônica de placas que são caminhos é ao redor de um polo né de rotação sempre assim não tem jeito bom tem várias concepções da paleogeografia né a maioria delas tira o São Francisco com o lá à medida que vamos conseguindo mais dados paleomagnéticos também né dados geocronológicos vai mostrando que muito provavelmente o Congo não estava lá junto mas a Amazônia ela tem tudo para estar junto com a Laurencia tá durante todo esse período ela tem os polos paleomagnéticos que andam junto com a Laurencia ela tem a geologia que tem tudo a ver com o lado de lá que são a gente vai ver como é que funciona a geologia do crato amazônico é completamente diferente da geologia da plataforma sul-americana inteira então realmente parece que é um um componente um bloco que andou separado na maior parte do tempo né depois é que ele veio colidir com a gente tá é a concepção aí do Pizaréves que lá sempre colocando o crato São Francisco Congo fora de Rodínia nesse caso ele colocou a Índia também né então nesse mundo aí ó a 0.9 1 bilhão de anos atrás os pedaços da plataforma sul-americana estavam espalhados por aí né Congo São Francisco de um lado Amazônia do outro que são os grandes pedaços né Oeste África que soltou São Luís Rida La Plata ninguém sabe muito bem na verdade onde é que estava tudo isso mas tem um pouco de dado paleomagnético e geológico né as primeiras reconstituições desses continentes aí Colúmbia Rodínia os caras faziam de uma forma muito bacana que era recortar simplesmente recortar os mapas geológicos mundiais à medida que o mapeamento geológico permitia né e o cara espalhava isso na mesa dele e ia tentando juntar peças de quebra-cabeça pra tentar imaginar como é que esses cratos essas coisas estavam juntos aí né alguns autores preferem desse jeito né que o Congo São Francisco dentro de Rodínia e aí ele vai separar à medida que o Neoproterozoico avança e outros escolhem colocar o crato São Francisco fora de Rodínia certo então tem esse artigo do Kruner e Cordani aí que fala que não só o São Francisco Congo né ele fala que os cratos africanos e indianos também não fazem parte de Rodínia vê que é uma revolta aí do hemisfério sul pra sair desse super continente centrado nos Estados Unidos né agora há pouco tempo saiu um livro muito interessante que é muito legal né os editores são Mônica Raybron Humberto Cordani e Fernando Alquimim que é o livro do crato São Francisco né o paleocontinente São Francisco e nesse livro tem um artigo do um capítulo né do Cordani e Manuel da Grela filho que falam sobre o paleomagnetismo do crato São Francisco e lá eles argumentam que o São Francisco Congo não foi parte nem de Colúmbia nem de Rodínia né e começa a chegar num ponto que a gente fala assim mas o que que faz um continente ser um super continente né você vai tirando os pedacinhos dele e aí quanto por cento da massa continental tem que tá pra poder fazer um super continente 80% 70% 60% será que hoje nós não estamos vivendo uma fase super continental não se você olhar o mapa da terra lá aqueles mapas que centram no oceano ártico você vai ver que os os continentes quase se tocam né você tem um estreito de Bering ali onde a América do Norte quase toca a Rússia né e aí você teria será que não é uma fase super continental com um grande oceano global né coisas aí pra gente pensar ou quase super continental voltando mais ainda lá antes do neopaterozoico aí a concepção de Colúmbia do ZAL em 2004 né e aqui eu acho que aqui eu começo a ter problemas com essas concepções né você vê que tá lá a América do Norte todo certinho com a Austrália turma toda ali mas olha o que que acontece aqui no cantinho a gente viu que a Amazônia saiu andando por aí tava lá na Laurence e depois lá no Brasiliano vai colidir com com o Crato de São Francisco só que quando você volta nas concepções de Colúmbia o que que os caras fizeram eles colocam lá Amazônia, Congo e Oeste e África de novo juntos né e eu não sei pode ser que isso tenha acontecido mas é um pouco estranho as coisas abrirem e fecharem sempre no mesmo lugar não é não a gente viu que teve blocos aí que saíram rodando por aí e foram colidir lá do outro lado do mundo né Austrália por exemplo ela tava junto com com a América do Sul com a África com a Antártica no Gondwana como a gente viu mas vários pedaços da Austrália já foram arrancados dela e foram colidir na Ásia tá lá na Indonésia será que a Austrália não vai ser consumida lá naquele naquele grande zona de subducção que tem ali da Indonésia e tudo e não vai colidir com a Ásia e aí ela saiu da América do Sul e foi lá pra Ásia né então assim será que é certo a gente desenhar sempre a América do Sul assim Amazonas Congo Oeste e África sempre juntos ou será que isso aí é um viés de acordo com o que a gente vê hoje né do Pangeia do Gondwana a gente tende a desenhar sempre a Oeste e África América do Sul junto ali embaixo né e também porque não tinha informação suficiente e até hoje não tem tanta pra poder saber como é que esses blocos estavam né uma tendência nos últimos anos uma tendência muito legal que está tendo várias pessoas tanto na China quanto no Brasil estão tendendo a ver uma ligação do crátano do norte da China com o crátano de São Francisco isso vem pela nem tanto pela geologia agora no nosso último artigo a gente pôs geologia artigo que acabou de sair sobre o código de barras do crátano de São Francisco mas por exemplo os diques né todas as famílias de dique que tem no crátano de São Francisco tem na China também tem diques de 2.5 bilhões de anos de 1.7 tem diques de 900 então será que esses dois crátanos não estavam juntos e esses diques atravessavam de um lado para o outro depois que eles separaram né a gente pode analisar eles e tentar ver se se bate esse código de barras dos dois crátanos né então está tendo essa tendência aí a interpretar que o crátano de São Francisco estava junto com a China você vê que nesse desenho aí de Zhao infelizmente o Zhao é chinês também mas a China está lá do outro lado junto com a Índia a América do Sul está lá de cá então assim complicado né é realmente difícil tem poucos polos magnéticos tenta-se fazer isso pela conjunção da geologia né continuando a geologia de um lado para o outro mas para isso depende de ter informação geológica confiável e isso vai sendo conseguido ao longo dos anos né em geral os países do hemisfério sul eles têm mais déficit de informação do que os países do hemisfério norte e daqui para trás né na verdade de Gondwana para trás em Rodinha vai ficando cada vez mais difícil complicado reconstruir os paleocontinentes né vou passar aqui voltei tá certo mas teve essa proposta aí do John Rogers né saiu lá no livro supercontinentes e tal onde ele tenta voltar lá antes do mesoproterozoico né aquele grande essa grande cadeia de montanhas que teve em 2.0 1.8 que tem no mundo inteiro não só na plataforma sul-americana né e com isso ele tentou fazer esses três continentes aí Ártica Ur e Atlântica seriam os continentes mais antigos antes de 2.0 Atlântica é um nome muito legal né que é onde abriu o oceano Atlântico mas novamente tem aquele problema olha como é que isso está desenhado aí América do Sul e África né novamente na mesma posição atual será que realmente isso pode ter acontecido bom que pode pode né nada é impossível mas altamente improvável eu vi que as coisas iam abrir e fechar no mesmo lugar é claro não estou dizendo que é um trabalho ruim nada disso trabalho ótimo é que a gente tem esse viés de tentar juntar as coisas sempre no mesmo lugar que a gente está vendo hoje isso é um problema muito grande né atinge muita gente cientistas bons aí que olham para o mapa de hoje e a gente como humano tende a ver padrões né então a gente tende a puxar esse viés aí pode ser que tenha sido assim pode ser que seja de outras formas claro então o que a gente tem que compreender é o arranjo paleotectônico em cada em cada tempo e espaço né que desenho em dublê aí com os continentes em verde e os mares em preto e com isso a gente vai reconstruir o arranjo paleoambiental né está colocando aí interpretando os orógenos como paleomares que separavam os continentes beleza então vou salvar essa aula aqui vou deixá-la disponível vamos ver se deu certo tudo certinho com a gravação eu coloco mais uma aula para a gente poder continuar certo e quem tiver qualquer dúvida pode entrar em contato tá bom que a gente vai esclarecer as dúvidas eu posso falar se for uma coisa mais geral eu falo na próxima aula para todo mundo se for uma coisa mais específica a gente responde ou pelo grupo do whatsapp ou pelo moodle ou aqui pelo teams ou pelo meu e-mail tem vários canais que vocês podem entrar em contato beleza é isso aí 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 é isso aí